Olá, tudo bem com você? O que você tem feito nesses últimos dias para mudar o seu estilo de vida? É, literalmente isso, seu estilo de vida. Talvez eu esteja falando com alguém que está fazendo o negócio OmniLife, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, não é verdade? E talvez eu esteja falando com alguém que está fazendo 100% esse negócio. E talvez eu esteja falando com alguém que aqui pela primeira vez está me assistindo nesse vídeo. Está tentando buscar algo, talvez assistiu uma apresentação de negócio e está pesquisando como o bom brasileiro, claro. Pesquisando. A pergunta é, o que você conquistou de 5 anos até aqui? Para, pensa, reflita e responda para você. O que você conquistou de 5 anos atrás até o presente momento que você está me assistindo nesse momento? Você conseguiu realizar todos os seus sonhos? Ou você conseguiu realizar pelo menos 10% dos seus sonhos? Você teve um aumento de salário durante esses 5 anos? Como é que está a sua saúde? Como você começou esses 5 anos e até o presente momento? Como está a sua saúde? Agora vem comigo. De hoje, nesse momento que você está me assistindo, daqui mais 5 anos para frente, nós estamos em 2020, daqui mais 5 anos, em 2025, como estará a sua saúde fazendo o que você está fazendo hoje? Se você não é um empresário OmniLife, exatamente isso que eu estou falando. Preste atenção. Daqui 5 anos, de hoje, a 5 anos para frente, em 2025, se você continuar fazendo o que você fez de 5 anos até aqui, como estará os seus ganhos mensais daqui mais 5 anos? Quais são os sonhos que você vai realizar de hoje a 5 anos? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu quero refletir com você, meu querido, refletir com você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já disse aqui nos vídeos, no meu canal, e vou repetir mais uma vez. Eu tenho apenas a quarta série. Eu não tenho tanto estudo assim. E eu senti na mente e no coração de fazer o OmniLife, trabalhar com esse negócio maravilhoso. E eu apenas acreditei, sabe quem? No produto. E eu estou desenvolvendo esse negócio com muito amor. No coração, com muito brilho. Brilho. Então, eu estou exatamente há 4 anos e 8 meses nesse negócio. Quer dizer, não tem 5 anos ainda. Se eu estivesse fazendo o que eu estava fazendo, talvez eu estaria com 120 quilos, tomando remédio igual o condenado, doente, quebrado financeiramente falando, e nunca ter feito uma viagem internacional. Nesse negócio OmniLife, eu eliminei 14 quilos, não tomo remédio, apenas vitaminas da nossa empresa, já fiz várias viagens nacionais e internacionais, tive o privilégio de ir para o México 3, 4 vezes, ir para Dubai, ir para Londres, e hoje meu cheque passa de 30 mil reais por mês. 30 mil reais por mês. Queridos, lembre-se, se você fazer somente o que gosta, você vai ganhar, ou vai ser, aquilo que você não gostaria de ganhar, ou não gostaria de ser. Ah, mas eu não gosto de trabalhar com suplemento, eu não gosto de trabalhar com marketing multinível, se você fizer apenas o que gosta, você vai ganhar a vida toda, aquilo que não gosta. Eu não estou perguntando para você, se você gosta de trabalhar com multinível, ou com suplemento, ou com vitamina, não. Eu estou falando para você, que você precisa abrir a sua mente e o seu coração, e entender que você vale muito mais do que você está ganhando. Você merece muito mais do que você está ganhando. Você merece realizar todos os seus sonhos, e não somente o seu, e sim da sua família. Você conseguiu me entender, querido? O nosso negócio é para todas as pessoas, eu sei que nem todas as pessoas, é para o nosso negócio, o Homem Life. Mas eu estou falando com você, para que você entenda, que você é a pessoa exata e certa, para fazer esse negócio acontecer. Nós estamos no início, nós estamos há 10 anos somente no Brasil. A empresa está com foco 100% no Brasil. A pergunta é, você vai esperar passar mais 5 anos, para você olhar para trás e dizer, nossa, deveria ter começado a fazer esse negócio, há 5 anos atrás. Será que você vai pensar assim? Ou você vai digitar agora embaixo, ou falar que a pessoa que te mandou esse link, fala assim, me cadastra agora, e me ensina a ganhar dinheiro. Eu, sai do Zé Diário, nesse momento, eu só posso te ensinar a ganhar, 30 mil por mês. Porque é o que eu ganho. Eu conquistei isso, em 4 anos de trabalho. Há 4 anos atrás, eu ganhava 800 reais por mês. Hoje passa de 30 mil. Eu e minha esposa, trabalhando muito forte, com muito amor, com muito carinho. Então eu convido a você, a você que é gente, venha cuidar de gente com a gente. Venha ser gente que cuida de gente com a gente. Venha realizar os sonhos com a gente. Venha ter saúde com a gente. Venha ser pessoas incríveis, pessoas admiráveis com a gente. Faça parte dessa família linda, chamada OmniLife. Que Deus abençoe você. E se você não falou com ninguém, está apenas pesquisando, vi um carro passando na avenida, e está pesquisando, não tem patrocinador, eu estou à disposição. Deixe o seu contato aqui, que eu vou falar com você, agora. Tudo bem? Um grande abraço para você. Fica com Deus. Aqui é seu amigo Sardes Aguiar. Sucesso.